Olha só, eu sinto que eu fiz Eu sou contigo, ó meu filho Nunca te deixei sozinho Sou Deus, que dos filhos Sempre vê-lo muito bem Me deixei, não me esqueço também Mas, Senhor Jesus, Jesus, pra ti Não abandones meu amado Eu sou Deus, que te guardo Eu sou Deus, que te mato Eu te amo, pois te amei Lá cruz o meu amor E a sempre serei Eu serei teu Senhor Eu sou Deus, que é maravilhoso Quando o Senhor te saís Se atares na batalha Eu contigo darei Sempre saís dos Espíritos Eu contigo Eu contigo darei Eu contigo darei Eu contigo darei O Senhor e o frio Seja onde Eu contigo darei 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 Sempre saís dos Espíritos Eu contigo darei Eu contigo darei Seja onde Eu contigo darei